Bom dia, eu sou Cecília Cavalcanti e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma doença chamada esclerose tuberosa. A esclerose tuberosa é uma doença genética rara, que geralmente acontece na infância. Esses pacientes podem ter o surgimento de tumores benignos, que podem ser localizados nos cérebros, nos rins, no coração, pulmão, pele e também nos olhos. As alterações de pele surgem como um espessamento que pode ser localizado na região perto das unhas e também pela presença de manchas na pele mais esbranquiçadas, além de lesões faciais que podem ser confundidas com o acne. Esses pacientes também podem ter alterações neurológicas. Eles podem apresentar crises convulsivas, além de dificuldade no desenvolvimento, dificuldade na fala. Também podem ter distúrbios de comportamento, como aumento de agressividade e também dificuldade de comunicação. As alterações oculares, elas são restritas à parte posterior do olho. E são geralmente os tumores benignos, que não causam perda de visão e podem ser só acompanhados. Esses pacientes também podem ter alterações em outros órgãos, como o coração, que podem causar palpitações. Podem ter também alterações nos rins, que podem causar presença de sangramento ao urinar. E também podem ter alterações nos pulmões. O paciente pode apresentar tosse e cansaço. O diagnóstico é baseado na presença de três sinais principais. Um é a epilepsia, o outro é a presença do retardo mental e o outro também é o surgimento dessas lesões de pele. Atualmente, a doença ainda não tem cura. Porém, ela pode ser controlada com o uso dos anticonvulsivantes. E também pode ser realizada cirurgia no caso de pacientes que não tenham essas crises convulsivas controladas. Pode ser realizado acompanhamento psicológico. O paciente também pode realizar terapia ocupacional. E as lesões do oculares podem ser só observadas. No entanto, a medicina vem avançando. E devemos aguardar por novos tratamentos que devem surgir em breve. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.